Esse é o DJ PT original, DJ JHDMG, vamos de prova caralho, respeita, respeita E a porrada só xereca, nós sacode, sacode Na viela do seu João, na cota do escadão Foi um tal de pode, pode, canalvinha do rapão Fode, pode, 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 com a novinha burra No baile da 17 pode pá que eu conto forte e ela fode, fode, pra ganhar é mais ibope e ela fode, fode, é reposta no estatu, tá? PODE 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 Para ganhar é mais importante Tautade Pode, pode, pode Na viela do seu João, na cota do escadrão, foi um tal de fode, fode com a novinha do rapão, fode, 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 No baile da 17 pode pá que eu conto forte, ela fode, fode, pra ganhar é mais ibope, ela fode, fode, é reposta no status tá? Pode, 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 pode A CIDADE NO BRASIL